E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos continuar o Vega Responde, eu nem sei em qual episódio que a gente tá, mas é aquela série onde eu selecionei alguns comentários e respondo eles em vídeo, num formatozinho um pouquinho diferente. Se você é novo no canal, não conhecia essa série, eu recomendo estar assistindo os vídeos passados, tem diversos vídeos aí do Vega Responde. E se você tiver alguma dúvida, quer que ela seja respondida em vídeo, coloque nos comentários para colocar a sua pergunta, a sua dúvida e coloque também a hashtag Vega Responde, assim eu consigo estar filtrando os comentários e facilita na hora que eu for procurar os comentários para ver esse vídeo, então não esquece de colocar a hashtag Vega Responde. E já vamos começar com a pergunta do Claudio GP3, um salve aí para o C, Claudio GP3, ele mandou, Vegas, com a evolução dos processadores, você acha que no futuro vão trazer suporte para rodar programas de PC no Android, especificamente programas de Windows? E aí pessoal, o que vocês acharam dessa pergunta? Será que no futuro a gente vai conseguir rodar aplicativos, programas, jogos de Windows no Android? Eu sinto sincero, eu acho que o hardware não é tanto uma alimentação, porque já existem maneiras de estar rodando Windows em um dispositivo que veio pré-instalado com Android, você tem o Project Renegade que permite estar substituindo o Android pelo Windows, são poucos dispositivos suportados, mas tem como você instalar o Windows, mas elas são completas do Windows em um dispositivo previamente Android, aqui no canal até tem vídeo onde eu mostro rodando o Windows no Pocophone F1, Se você tiver interesse, recomendo, vou deixar o link na descrição para o pessoal que tiver interesse. Além disso, o Android 13 trouxe suporte a uma implementação do KVM, se não me engano é o PKVM, ainda são poucos dispositivos que tem suporte a isso, mesmo você rodando o Android 13, qualquer aparelho que você vai conseguir dar a última implementação, Mas dependendo do dispositivo, eu vi aí o pessoal rodando o Pixel 6 no Pixel 7, essa série de dispositivos é do Google Pixel, e dá para você criar uma máquina virtual com o Windows e ter uma performance bacaninha, tirando o proveito da virtualização. E é claro, não podia faltar, também tem aquelas aplicações que permitem você rodar programas de Windows no Android, acho que a mais famosa é o ExaGear. O real problema mesmo é que a maioria das aplicações para Windows, jogos, programas e tals, foram compilados para uma arquitetura x86, né, para processadores Intel, AMD e tals, E dispositivos Android rodam um só que ARM, e são arquiteturas diferentes, ou seja, se você quiser rodar programas de Windows no Android, além de você ter que arrumar alguma maneira de rodar programas de Windows, Você teria que arrumar uma maneira de traduzir essas aplicações para rodar uma arquitetura diferente, ou você teria que adicionar uma camada de processamento a mais, Normalmente seria uma camada aí de emulação, o que vai impactar na performance final do aplicativo, né, do programa que você está executando e tals. Resumindo, nos dias de hoje, pode até ter um programa ou outro de Windows que você consegue rodar um dispositivo Android, Mas é um processo meio complicado, dependendo se o dispositivo não é suportado, dependendo, o programa só não funciona, E isso no futuro isso deve ficar mais fácil, se vai ter uma compatibilidade maior, se vai ter uma performance melhor, Eu já não sei, é algo meio que incerto, mas existem diversos obstáculos nesse processo, é inegável. Na minha opinião, ferramentas como o ExaGear, um Wine combinado de algum emulador de arquitetura, São opções viáveis para rodar programas de Windows em uma plataforma, no Android, Já outras soluções, eu não vejo, assim, muita viabilidade, Você pode pegar aí, por exemplo, instalar o Windows diretamente no dispositivo Android, substituir o Android pelo Windows, São poucos dispositivos onde isso é possível, então, a compatibilidade é muito escassa, E, além de ser um processo muito difícil de fazer, dependendo do aparelho, Então, é algo inviável para a maioria dos aparelhos. Outro processo que a gente poderia utilizar é o de criar uma máquina virtual virtualizando, Usando aí o KVM e tal, funcionando no Android 13, que está presente em alguns aparelhos, Essa opção sofre do mesmo problema de antes, que a compatibilidade é escassa, São poucos dispositivos que têm suporte, E tem outro problema, né? Outro pilar. Imagina uma pessoa que quer rodar jogo, Ela teria que virtualizar GPU? E será que vai ser possível virtualizar GPU no ambiente desses? Ah, e se não for possível, já acaba, né? Não sendo tão viável para algumas pessoas. Mas, assim, pessoal, diversas hipóteses, diversos achismos, Eu não manjo muito dessa área, é meio complicado, Mas, de qualquer jeito, esperando que no futuro isso aí seja possível, E tenha uma maneira fácil de rodar programas de Windows no Android, Não sei se vai acontecer, Mas esperamos, né? Tornhemos aí, vai ajudar muita gente se isso acontecer. E deixem suas opiniões aí nos comentários, É um assunto bem legal de discutir. E vamos para a próxima pergunta, que... É a do PSIB. Ele mandou ali, Vegão, é possível fazer overclock no celular com root? Menor o desempenho? Então, overclock no dispositivo Android é possível. Existem diversos aparelhos que receberam algum tipo de overclock aí pela comunidade. Os overclock variam, né? Tem pessoal que faz overclock na CPU, na GPU. Tem também aqueles overclock de tela, O pessoal que quer mais hertz na tela. Mas, assim, independentemente de qual componente você for fazer o overclock, Rodar um componente acima do que ele foi criado para funcionar, Você vai estar rodando fora das especificações técnicas e isso daí pode ser danoso, Pode estar prejudicando tanto a vida útil, Quando até está inutilizando algum componente do seu aparelho. Então, overclock é o que você tem que ficar ligado. Eu não recomendo você fazer, Porque, né, você pode zoar o seu dispositivo, Usar um componente feio e não é bacana perder o celular. Já o processo de fazer overclock pode variar de dispositivo para dispositivo, Dependendo do seu aparelho, Você precisa estar modificando os parâmetros do kernel, Utilizar um kernel customizado que traz suporte a frequências acima do que o kernel original foi programado para trazer. Então, não é como se fosse só sair ali e fazer overclock e já era. Dependendo, você tem que compilar um kernel totalmente modificado Para conseguir escalar as frequências mais do que elas foram suportadas. Dependendo do overclock com outro componente que precisa flechar algum arquivo ou alguma outra partição. Então, o processo de overclock no geral pode variar. Já se melhora o desempenho, a tendência é que melhore. O overclock meio que foi feito para isso. Mas, existem fatores e fatores. Dependendo do overclock, a frequência do celular está subindo demais e a temperatura está estando muito. Aí bate aquele throttling e as frequências caem quando a temperatura está muito alta. Aí o seu ganho não é dos melhores. E pode ter diversos outros fatores que podem afetar nesse processo. E mais uma vez, eu não recomendo que você faça overclock. Mas se você for fazer, tenta dar uma procurada antes, tenta entender um pouco mais sobre esse assunto. Dependendo se você pode estar fazendo overclock para quê? Está querendo aumentar o desempenho? Dependendo se você for fazer alguma outra coisa para melhorar o desempenho. Dependendo do tunar os momentos do kernel, já pode te dar um resultado melhor. Uma efeência melhor do que fazer overclock. Dependendo também se você está com um dispositivo muito antigo. Você quer dar uma sobrevida para ele aumentando os clocks, fazendo overclock nele. Dependendo. Pode até ser uma escolha muito boa. Então, são casos e casos. Mas, assim, é melhor não recomendar fazer overclock. Porque pode acontecer casos e casos. E existem casos onde der errado e não é bacana. E partiu dessa para uma próxima. No caso, a próxima pergunta. E cadê aqui? Ali, ó. A pergunta é do Flush Run. Um salve aí para você, Flush Run. Flush Run. Eu não sei como que fala. Tem alguma diferença entre apps de código aberto ou não? Quando falamos de um programa, de um aplicativo de código aberto. Significa que o código fonte é público. E qualquer pessoa pode estar visualizando, está estudando aquele código. E até, dependendo da licença, está colaborando com o projeto. Redistribuir e criar a sua própria versão. E para o usuário comum, software é software. Independentemente se é um software proprietário, aberto ou livre. Ele, funcionando para o usuário final. Ele vai utilizar, ele vai lá baixar o aplicativo. E instalar e sair usando. Servindo para ele, meio que não importa o tipo do software que ele utiliza. Porém, o bacana de uma aplicação de código aberto é a sua iniciativa. É um aplicativo, né? É um código fonte que pode ser auditável. Qualquer pessoa pode estar visualizando aquele código fonte e está reportando problemas. Se você quiser adicionar uma função sua que está faltando naquele aplicativo, você mesmo pode ir para o código fonte e colaborar com aquele projeto. Se aquele projeto, o mantenedor desiste dele, não quiser manter mais, outra pessoa pode ir lá e continuar, criar uma derivação daquele projeto. E o código fonte está lá. Qualquer pessoa pode estar pegando aquele código fonte e estudar, e aprender. Cara, diversos tipos de software abertos são uma fonte rica de conhecimento. Aliás, muita gente gosta de priorizar aplicações de código aberto, já que, por serem de código aberto, elas não têm o que esconder. Diferente de uma aplicação que está com o código fechado e você, sei lá, não sabe o que ela faz. Então, acaba tendendo a passar uma confiança maior. É claro que apenas tendem, porque podem existir casos e casos. E vamos para a próxima pergunta, que é a do João Monteiro. Ele mandou ali, olá, porque mesmo em celulares com só que 64 bits, o Chrome vem instalado na versão de 32. São poucos modelos que usam a versão de 64 bits. Essa informação é visível no Chrome dos pontos barra barra version. Vamos lá, pessoal. Já abre o seu Chrome. Coloca lá no Chrome dos pontos barra barra version. Version, coloca aí. E vê se o seu dispositivo está aparecendo 32 ou 64. Ahm... A tendência é que se você estiver rodando uma versão Android de 64 bits e estiver rodando em um dispositivo com 8GB de memória RAM ou superior você vai estar rodando uma versão do Chrome DST4 bits caso contrário com menos de 8GB de memória RAM deve estar rodando uma versão de 32 bits mesmo em uma versão do Android DST4 por que é que é assim? eu não sei, provavelmente a versão DST4 bits deve gastar mais recursos mas essa informação está lá no blog, não sei se do Android ou do Chrome eu acho que é o blog do Chrome que eu vou deixar a imagem na tela e sim, essa versão DST4 bits tende a ser mais rápida de acordo com as informações desse mesmo post de qualquer jeito, se você está rodando uma versão do Android DST4 bits uma versão do Android 10 para cima e quer instalar a versão do Chrome DST4 independentemente da memória RAM você pode instalar manualmente é só desinstalar o aplicativo do Chrome desinstalou, já era aí depois você baixa as versões do Chrome e do Trichrome Library que são que o Trichrome Library ele é uma dependência estática uma biblioteca estática do Chrome então você vai baixar tanto o Chrome DST4 bits quanto o Trichrome Library de DST4 bits faz a instalação recomendo que você faça a instalação primeiro do Trichrome Library e depois você faz a instalação do Chrome e já era você vai estar rodando a versão DST4 bits dá para fazer a instalação manual não tem vídeo sobre isso no canal mas se você tiver interesse coloque aí nos comentários vai que eu faço um vídeo aí no futuro mostrando esse processo e pessoal esse foi mais um VECA Responde se você tem uma dúvida que é que ela já responde nesse formato em vídeo coloque aí nos comentários é só colocar a sua pergunta a sua dúvida e coloque a hashtag VECA Responde não esquece de colocar a hashtag VECA Responde porque facilita pra caramba na hora de eu procurar as perguntas então coloque a hashtag VECA Responde também coloque nos comentários o que vocês acharam do vídeo comentem sobre as perguntas que foram comentadas nesse vídeo fiquem livres para deixar seus comentários deixem o like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos aqui tem vários vídeos mandando de Android então se inscreve para não perder se inscreve para não perder também o próximo VECA Responde demora mas sai então se inscreve e é isso bye bye